O governo vai pagar ao jornal americano The New York Times 100 milhões de dólares por três anos para exibir o conteúdo produzido pelo jornal na plataforma. Essa notícia veio do Wall Street Journal e Edstack, aqui no site da CNN Brasil. Vou te explicar o que é. A decisão entre o Google e o The New York Times foi firmada em fevereiro. O jornal chegou a noticiar o acordo, mas não havia detalhado o valor, que foi revelado por uma fonte do Wall Street Journal. Segundo o próprio New York Times, as empresas trabalharão juntas em ferramentas para distribuição de conteúdo e assinaturas, usando as ferramentas do Google para marketing e experimentação de produtos publicitários. A notícia do acordo chega ao Brasil no momento em que o Congresso debate o chamado projeto de lei das fake news. A proposta aborda justamente a remuneração ao conteúdo jornalístico, publicidade digital e regulações específicas para essas plataformas. O texto estava previsto, inclusive, para ser votado no fim de abril. Só que, diante da oposição de parlamentares à proposta, o texto foi retirado da pauta. O relator, Orlando Silva, agora busca um consenso entre os deputados. Inclusive, no dia que haveria de ser votado, o relator ali tomou a palavra no microfone e disse Senhor presidente, ao deputado Arthur Lira, não chegamos no consenso e precisamos procurar esse consenso entre os deputados, então solicito que a gente retire de votação. Desde então, minha gente, estamos aqui à espera de quando o assunto voltará a ser pautado. Pautado.